Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas filhas que fecham, para ganhar nossas almas, velhinha faz anos, nossa alma de calma, que Deus nos abençoe, essa nossa irmã, que Maria nos guarde, Deus do coração. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Aqui as coisas, refrigerante, eita glória. Vai, tiramos pra quem, vai. Olha, eu filmando. O que é isso? O primeiro pedaço é dos inscritos. Pega aí, mãe, seu prato. Aqui, ó, prato. É, o primeiro pedaço é pra quem? Deixa eu botar. Mãe, deixa eu pegar pra raiz. Primeiro pedaço é pra quem? Pra raiz. Aê! A sorona. Brigadeiro. Vai pra quem o primeiro pedaço? Deixa eu botar um brigadeiro. O primeiro pedaço é pra raiz. Eu sei que ela me ama. Eu sei que ela me ama. Depois eu dou um prato, pra tu botar prata, porque não pode ser das prato aí. É linda demais, deixa eu pegar a minha filha, é a da minha. Pega o brigadeiro aqui, olha pra vó, olha que coisa linda, obrigada, viu que vem, oh coisa Pega o corpo da cama, caiu, cadê? Pega ele e virou. Calma Isabela. Não, nunca não, só vou pegar depois da minha vez. E vai para a Maísa. Mamãeça. Obrigada amor da minha vida. Depois é a vez dela. Muito bem, parabéns viu, parabéns outra vez. Primeiro pedaço é para a Maísa. Não, para a Raísa. Né Isabela? Calma. Mãe, coloca o brigadeiro aí. Olha, colocando o brigadeiro. Agora é o teu, vai pra ver, vai. Segura, segura, segura. Agora é de vó. Agora é de vó, olha. Está entregando para o senhor, olha. Obrigada, senhor está aqui. Agora, me deixa aí, mãe. Calma, mãe, eu vou te dar, fica aí no chão. Não suba não. Eu vou te dar, viu. Obrigada ali, para alguém. Você está aqui, pai? Para alguém. Para alguém. Obrigado. Agora falta ele. Agora falta quem? Agora falta ele. Agora falta eu. Agora falta ele. Mãe, falta um. Isso aqui.